Em Nova Canaã do Norte, o Costelão é símbolo de festa e para comemorar os 25 anos de emancipação política do município, a festa de aniversário não poderia ser diferente. O tradicional almoço reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro e contou com a presença do governador Silval Barbosa, que participou de entrega de importantes obras para a população e garantiu a continuidade do trabalho conjunto com o município. E aí milhares de pessoas que sempre prestigiaram esta festa retornam e a cada ano que passa a gente vê essa integração forte da região. Entre as obras entregues está a construção da nova sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Para a presidente da instituição, que também recebeu uma piscina, esta é a certeza de uma nova realidade. Uma nova realidade, um trabalho que melhorou muito, as dificuldades são bastantes, porque para manter aumentaram bastante as despesas também, mas nós estamos felizes, sentimos nos realizados. O prefeito da cidade ressaltou a parceria do governo do estado e destacou que com os investimentos recebidos, o município tem muito a comemorar. A gente fica muito contente, muito contente mesmo por estar hoje comemorando algumas obras, a gente sabe que a questão de recursos municipais hoje está complicada, nossos prefeitos estão passando por uma situação difícil, mas mesmo assim nós temos que comemorar hoje. O governo do estado sempre tem nos ajudado, por isso que eu confio muito ainda que para esse ano e para o ano que vem nós possamos realizar, junto com a parceria com o governo do estado de Mato Grosso, vários quilômetros de asfalto para o município de Nova Cana, porque nós temos uma deficiência muito grande realmente na parte de infraestrutura e principalmente no asfalto.